Olá, eu já falei aqui no canal sobre as Blue Zones. Blue Zones ou Zonas Azuis são regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e com mais saúde. E você poderia imaginar que o Brasil tem lugares que podem simular de forma perfeita esse estilo de vida saudável? Neste vídeo, vamos explorar esses lugares e mostrar como você pode incorporar esses hábitos saudáveis na sua vida. Esta série vai buscar lugares aqui nesse nosso Brasil que podem simular muito bem o ambiente das Blue Zones e que realmente deixarão vocês interessados. No vídeo de hoje, apresentarei de forma sucinta algumas dessas regiões. O ponto forte desta série é que ela vai trazer detalhes de cada uma destas regiões, bem como de muitas outras que iremos apresentar ao longo dela. Mas como sempre, antes de assistir a este vídeo não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações e também deixar seu comentário no final do vídeo. Lembre-se, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Agora vou lhe dar um gostinho de como será a série. Litoral de Santa Catarina A região litorânea de Santa Catarina, especialmente as cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, possuem uma combinação única de fatores que podem contribuir para um estilo de vida mais saudável. Além de praias deslumbrantes e uma beleza natural exuberante, a região oferece uma grande variedade de alimentos frescos e saudáveis, e muitas opções de atividades físicas ao ar livre. Serra Gaúcha A Serra Gaúcha, localizada no estado do Rio Grande do Sul, é conhecida por suas paisagens montanhosas, clima ameno e pela presença de uma grande comunidade italiana. A região é rica em alimentos frescos incluindo frutas, legumes e vinhos produzidos localmente. Além disso, as cidades da região possuem muitos espaços verdes e opções de atividades físicas ao ar livre, como caminhadas e trilhas. Vale do Capão O Vale do Capão localizado na Chapada Diamantina, na Bahia, é uma região remota e isolada que atrai muitos viajantes em busca de uma vida mais simples e saudável. A região é cercada por montanhas, cachoeiras e trilhas, e oferece muitas opções de alimentos frescos e orgânicos, como frutas, legumes e castanhas. Fernando de Noronha Fernando de Noronha é uma ilha paradisíaca localizada no estado de Pernambuco, conhecida por suas praias de areias brancas, águas cristalinas e natureza intocada. A região possui uma grande variedade de frutas, legumes e peixes frescos, e muitas opções de atividades físicas, como mergulho, caminhadas e surf. Chapada dos Viadeiros A Chapada dos Viadeiros localizada no estado de Goiás é uma região de cerrado que abriga várias comunidades alternativas e ecovilas. A região oferece muitas opções de alimentos frescos e orgânicos, como frutas, legumes e cereais, e muitas atividades físicas ao ar livre, como caminhadas, trilhas e escaladas. Como você pode ver, incorporar hábitos saudáveis na sua vida não precisa ser difícil ou chato. Ao visitar esses lugares nas Blue Zones do Brasil, você pode se divertir e ao mesmo tempo cuidar da sua saúde. Então o que você está esperando? Venha descobrir as Blue Zones do Brasil e viver uma vida mais saudável e feliz. Obrigado por assistir! E até o próximo vídeo que trará muitas novidades!